Prólogo De tempos selvagens, uma história oral dos anos do pós-guerra Stuart Steckham, Panteon, 1979 Herbert L. Creston Anos depois, quando vi Michael Wren sair daquele disco voador em O, dia em que a terra parou, Então, recontei-me em minha esposa e disse É assim que o emissário alienígena deveria aparecer Sempre suspeitei que fosse a chegada de Tation, que lhes deu a ideia do filme Mas você sabe como Hollywood modifica as coisas? Eu estava lá Então sei como realmente foi para começar Ele desceu em White Sands Não em Washington Ele não tinha um robô E não atiramos nele Considerando o que aconteceu, talvez, devêssemos, não é? Sua nave Bem, certamente não era um disco voador E não parecia droga de nenhuma com nossos V-2 capturados Ou mesmo com os foguetes lunares Na prancheta de Warn Violava qualquer lei conhecida de aerodinâmica E também a relatividade de Einstein Ele veio à noite A nave toda coberta de luzes As coisas bonitas que já vi Pousou com um baque no meio do campo de teste Sem foguetes, hélices, rotores ou qualquer meio de propulsão visível A superfície externa parecia coral Ou algum tipo de rocha porosa Coberta com espirais e esporões Como algumas coisas que você poderia encontrar em uma caverna de calcário Ou ver durante um mergulho no fundo do mar Eu estava no primeiro jeep A alcançá-la Quando cheguei Tati já estava do lado de fora Michael Renn Tinha ficado bem naquele traje espacial azul Prateado Mas Tati aparecia O cruzamento de um dos três mosquiteiros Como um artista de circo Não me importa de dizer Que todos nós estávamos com bastante medo De ir até lá Tanto os garotos dos foguetes E os sabichões Quanto os soldados Lembro-me daquela transmissão de Mercury Thatcher Em 1939 Quando Orson Willis Fez todo o mundo pensar Que os marcianos estavam invadindo Nova Jesse E eu não conseguia deixar de pensar Que talvez daquela vez Estivesse acontecendo de verdade Mas assim que os holofotes Bateram nele Ali de pé na frente da nave Nós relaxamos Ele simplesmente não era assustador Era baixo Talvez um metro e cinquenta e oito Um metro e sessenta E para falar a verdade Parecia mais assustado do que nós Estava vestido meia calça Verde com botas embutidas E uma camisa Alaranjada com Babados de rendinha Afeminados no pulso E nos colarinhos Uma espécie de colete De brocados prateados Bem apertado O casaco Era uma coisa amarela Limão Com uma capa verde Sacudindo o vento Atrás dele E chegando até o tornozelo Tinha no alto da cabeça Um chapéu de aba larga Como uma comprida Pluma vermelha Se projetando Mas quando me aproximei Vi que na verdade Era alguma estranha Pena pontuda O cabelo Caia sobre os ombros De início Achei que era um garoto Também era um tipo De cabelo peculiar Vermelho e brilhante Como os fios De cobres finos Eu não sabia O que pensar Mas me lembro De um dos nossos Alemães Comentando Que ele parecia Um francês Assim que chegamos Ele foi caminhando Lentamente até o jipe Destemido Caso Prefira assim Se arrastando pela areia Como uma grande bolsa Enfiada Sob o braço Começou a nos dizer Seu nome E ainda estava dizendo Quando os outros Quatro jipes Chegaram Falava inglês Melhor do que Qualquer a maioria Dos nossos alemães Apesar de ter Aquele sotaque Esquisito Mas no começo Foi difícil De ter certeza Quando passou Dez minutos Nos dizendo Seu nome Fui o primeiro Ser humano A falar com ele Por Deus Que é verdade E não me interessa O que qualquer outra pessoa Lhe diga Fui eu Saí do jipe Estendi a mão E disse Bem vindo aos Estados Unidos Comecei a me apresentar Mas ele me interrompeu Antes que eu conseguisse falar Herb Creston De Kappa May Nova Jesse Disse-lhe Cientista de foguete Excelente Também sou um cientista Ele não se parecia Com nenhum cientista Que eu tivesse conhecido Mas fiz concessão Já que vinha do espaço sideral Estava mais preocupado Sobre como sabia meu nome Perguntei Ele agitou os babados No ar impaciente Eu leio sua mente Isso não é importante O tempo é curto Creston A nave deles quebrou Achei que ele parecia Mais do que um pouco estranho Quando disse aquilo Triste Sabe Sofrido Mas também assustado E cansado Muito cansado Então Começou a falar Sobre o tal globo Era o globo Com um vírus Carta selvagem Claro Todo mundo sabe disso agora Mas na época Eu não tinha ideia Do que droga Ele estava falando Disse que isso Estava perdido Precisava pegá-lo De volta E esperava Para o bem De todos nós Que estivesse intacto Ele queria falar Com os nossos líderes Deve ter lido Seus nomes Na minha mente Porque citou Warren É Einstein O presidente Embora o tenha Chamado de Esse Seu presidente Harry S. Truman Então subiu Na traseira do jipe E se sentou Leve-me até eles Disse imediatamente E se sentou Obrigado.